Pessoal rapaziada, beleza? Só atualizando aqui O detonado já tá pronto já né Já zeramos o jogo já, tranquilinho Show de bola Só que vamos fazer uma melhoria No graal aqui, eu não queria Eu queria deixar registrada essa melhoria Que a gente vai gastar aí ó 30 mil né Em doletas ou ouro Seja lá que dinheiro se for esse 750 de madeira E 400 de ferro né Então vamos lá Aumentar o casco elite Casco elite Então as laterais Agora eu notei um dia Mas Vamos ver como é que fica aí o casco de elite Creo que ha sido um bom traço Hasta outra Que coisa que pareça Tempestade comendo aí Ah filha Mano isso aqui é área pirata Olha lá meu navio pirata lá Navio pirata lá E um cara aqui Ah vou tomar esse navio aí Não dá Ih invadiram nossa costa Ih Escaçou um busadinho Aqui é área pirata Você não pode estar aqui não Tchau Maluco Os caras só chegam chegando Estão atacando o meu navio pirata ali Não o meu navio em si Mas o navio Olha lá Estão Estão tentando atacar Toma um tiro de buchinha De Bora Bora Vamos acertar os desgraçados Pronto para atirar senhor Fogo 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 Lá saio para o beijo da morte Daqui eu já dou um castigo Cargar na pistola Só um minuto galera Daqui a pouco